Música Nunca vou ficar de ping-pong Fazendo hit igual ringtone Os caram tem meu sobrenome Eu só quero comprar baby, chame E a música tem lealdade de gang Tudo que vivo juro que é um instante Cabeça de liga roda gigante Onde eu vou fácil virar roda punk E fiz em mim Louis from Montclair Você acha igual uma fada Aparece no ninguém Eu posso te vestir de prada Se você for me molhar Mas quero te ver pelada Dizem se você quiser Fazendo hit igual ringtone Os caram tem meu sobrenome Eu só quero comprar baby, chame Fala mamãe só não se esconde Cobre essa merda e se não some Nunca vou ficar de ping-pong Fazendo hit igual ringtone Os caram tem meu sobrenome Eu só quero comprar baby, chame E a música tem lealdade de gang Tudo que vivo juro que é um instante Cabeça de liga roda gigante Onde eu vou fácil virar roda punk E fiz em mim Louis from Montclair Você acha igual uma fada Aparece no ninguém Eu posso te vestir de prada Se você for me molhar Mas quero te ver pelada Dizem se você quiser Se quiser Ah Ah